Eu não acredito, mataram o Sonic aqui no GTA V E esses aqui são os principais suspeitos por terem feito esse crime Mas eu sei que foi você, Ryder Eu? Mas por que seria eu? Porque o novo desenho do Sonic tá dando mais audiência do que Patrulha Canina E você sentiu inveja, eu te conheço, Ryder Não, não, não fui eu Olha só, eu vou te explicar o que aconteceu Eu tava passeando com ele Guys, guys Quera minha cabelinha, parece que eu perdi você Eu comi o seu cachorro Quando eu olhei pro lado, eu vi o Sonic Mas não era o Sonic do bem, enfim, o do mal Agora eu virei o Sonic.exe E eu vou matar você Não, por favor, não faça isso comigo Devolva a Skye Até que apareceu o bebê Sonic E ele percebeu que seu pai não estava normal Ai meu Deus, o papai do mal Ele vai matar o Ryder Eu não vou deixar isso acontecer Vou pegar esse carro e atropelar o meu pai Porque o Ryder não tem nada a ver com isso Ai papai, nossa Você tem que voltar até o normal Ai, peraí Sobre aí, Ryder, vambora Então eu entrei no carro E o bebê Sonic fugiu dali Me salvando do seu próprio pai Ah, então quer dizer que foi o bebê Sonic Que matou o pai dele? Ai, cucutata, cucutata Não fugiu Lógico que foi O Ryder acabou de falar que você atropelou ele O papai é muito forte O atropelamento não ia matá-lo Eu só quis salvar o Ryder Ah, tudo bem Você deve ter razão, bebê Sonic Você devia estar muito decepcionado Com o que seu pai tornou Se tornou, né? Ai meu Deus Eu odeio quando ele ficava cheio de sangue assim Peraí Amy Rose O que você está fazendo aqui na lista dos suspeitos? Eu não pensava nisso Por que a namorada dele está sendo uma suspeita De um crime tão nojento e horroroso? Ai, é porque a gente estava tendo umas DR, né? No final do relacionamento Sabe, ele estava saindo muito E você estava ficando saco cheia Eita, é aquilo, né galera? Em briga de marido e mulher A gente não mete a colher Mas nesse caso eu preciso saber O que aconteceu entre você e o Sonic, Amy Rose? Ai cara, vou até te explicar Foi assim, ó Ai, meu amor Eu vou querer essa joia aqui, ó Ela é uma joia rara Muito bonita Amy Rose, você está achando Que eu vou te dar um anel De mais de um milhão de dólares? Ai, que grosso Então por que você me trouxe aqui? Eu queria tanto um anel Você é um péssimo namorado Você é um péssimo namorado Quer saber? Eu quero terminar com você Ah, quer terminar comigo, Amy Rose? Problema é seu Liberdade! Agora eu vou poder fazer o que eu quiser Nossa, que doideira, Amy Rose Então quer dizer que vocês não estavam mais namorando Pois é, eu fiquei muito chateada Mas depois eu até agradeci a Deus Foi o liberamento, né? Ai eu compus uma música pra ele Olha só Malvada, safada Que é crime Eu sou karma Metida Luxura Na praga de balenciaga De costas De costas Me encara A sua vizinha Eu sou Na BMW W borrando batom Toda boa Boa, boa menina Solta esse bicho Resolvo por cima Sonhei com campos de morango Tu provando da fruta Enquanto eu tava dançando Ah É... Tá bom Gostei da tua música Parabéns Continue assim Música feminina atualmente é complicado Mas olha só Homem-Aranha O que que você tá fazendo Na lista de suspeitos Que matou o Sonic Você é um super herói Ele virou um super vilão Então faz todo sentido Eu acho que foi você Que matou ele E aí cara Beleza Tranquilo Pode ficar de boa Cara Porque o Homem-Aranha Não mata ninguém Eu sou legalzão Um amigo da vizinhança Muito maneiro Ah Tá bom legalzão Mas então me prova O que que você fez com o Sonic Você conhece ele Que eu sei O que que aconteceu Me conta Pode ficar tranquilo Cara Eu vou te contar a história toda Pega a visão Tava eu e ele ontem Num circuito de moto de rali Ai o Sonic Seu baixinho Você nunca vai conseguir ganhar De mim na corrida de rali de moto Morou mano Você acha que não? Eu tenho certeza Otário Então eu virei cara E daí eu fui ver A minha moto Vermelhona Ela tava muito bonita Mas aí Eu fui conferir a moto Do Sonic X E ela tava mais bonita ainda Quando eu virei Eu fiquei focadão na moto Enquanto ele tava fazendo Uma sabotagem na minha Ah Aquele otário Tá virado de costas Ele acha que vai ganhar a corrida Mas eu vou tacar um monte de explosivo Na moto dele Opa Calma aí Que isso O meu aranha É lógico que eu percebi na hora E a gente começou uma troca de tiros Cara Só que daí Eu peguei um explosivo Que eu tava em tinha E estourei tudo E saí correndo de lá Mas quando eu olhei pra trás O Sonic ainda tava vivo em pé Tá ligado? Você não vai me pegar não Seu otário Tchau Eu sou legalzão Eu sou o Spider-Bron Tá bom Minha aranha Eu vou acreditar em você Mas então só me sobram Mais três opções O Homem-Aranha Sonic O Sonic Scalibur E a Pomini Do Digital Circus Quem será que foi? Foi o Sonic de armadura Você acha mesmo Pomini Mas por quê? Porque eu vi uma coisa Muito suspeita ontem Olha só Legal Eu comprei esse super carro E ele tem uma velocidade Muito melhor Do que a de todos os carros do mundo Olha esse super carro E essa super velocidade Aqui Uhul Yeah Eu vou atropelar o Sonic Com isso aqui E daí Eu vou me tornar O melhor Sonic Da cidade Ah Eu estou te vendo Sonic Scalibur Se o Sonic morrer Eu vou saber Que foi você Ainda bem que eu não tenho Ninguém me vendo Eu vou matar aquele Sonic De uma vez por todas Ah Cê não era com tudo É pra ele estar por aqui Cadê? Cadê? Uhul Nossa Eu atingi o Sonic Com uma velocidade Supersônica Haha Nossa Esse carro é realmente incrível E sem ele pra me atrapalhar Eu vou poder dominar a cidade Sendo o cara mais rápido do mundo O melhor ouriço de todos Deixa só eu ver se ele morreu mesmo né Porque se ele estiver vivo Eu tenho que atropelar ele de novo E eu não quero ter que fazer o mesmo trabalho Duas vezes Deixa eu ver Deixa eu ver Olha Mortinho da Silva Seu lixo E são cumprida Meu Deus Spominy Você viu isso tudo Então foi você Sonic Excalibur Toma essa aqui então Seu idiota Pega ele Pega ele Toma aqui Sai do tamanho daqui Sonic Aranha Sai Amy Rose Toma aqui ó Sonic Excalibur Seu bandido Bum Bum Nossa senhora Você está preso Em nome da lei Mais um mistério desvendado Gente Alguém matou a Amy Rose A namorada do Sonic Aqui no GTA 5 E no vídeo de hoje Nós vamos descobrir Qual desses suspeitos Fez esse crime E eu acho que o culpado É você Papai Noel Hon 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 Eu sou inocente Eu jamais machucaria Uma menina Tão bondosa Como a Amy Rose Pois é Papai Noel Mas a minha suspeita Vai pra você Justamente porque Apesar do senhor Ser um velhinho Tão bonitinho As vezes você pode Usar disso Pra tentar enganar As pessoas Então me explica a história O que que aconteceu Entre você E a Amy Rose Hon 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 Aconteceu assim Eu estava mexendo No meu carro Hon 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 É Natal E eu preciso Consertar o meu carro Para entregar os meus Presentes Na chameleia do pessoal Não é Mas ele parece Que quebrou Lá 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 Oi Papai Noel Eu acho que eu posso Pai Noel Agora olha isso Pernambulat Lá Bem feito Papai Noel Ai Não Eu perdi O meu carro Nossa Papai Noel Isso fez com que eu ficasse Com pena do senhor Tadinho Um moço velho Tão bom Que ajuda as crianças Mas enfim Já que não foi o Papai Noel Quem será que foi, hein, galera? Afinal, a gente vai ter que descobrir quem matou a Amy Rose Porque ela não tem mais como se explicar Ela tá morta E o papo... O vilão do Sonic Talvez você quisesse namorar com ela, Sonic X E já que ela não quis porque você é muito feio Você pode ter matado ela Você acha mesmo que a Amy Rose me acha feio? Eu sou lindo! Independente, irmão Você sendo lindo ou feio Eu quero saber o que aconteceu entre você e a Amy Rose Senão, pê, vai tomar, hein? Tá bom, tá bom Calma, calma Eu posso me explicar Veja bem Eu estava no topo do prédio Eu consigo correr através do espaço-tempo E eu vou voltar pro passado Nossa, aqui no passado é dez vezes melhor Nossa, isso aqui é incrível E agora eu posso ficar bem aqui na beirinha sem risco de cair O Sonic.exe tá logo ali atrás E ele acha mesmo que ele vai cair dessa e pune Eu vou tacar uma bolinha nele Toma, Sonic! Eu trolei ele e ele caiu no prédio Agora é melhor eu correr daqui Ah, Sonic, então quer dizer que você é um idiota Deixa eu te... Desculpa, Ryder Eu sei que ele bate no Ryder Toma essa, Sonic Isso é só pra você aprender, rapá A ficar esperto Tá bom Gente, nós já excluímos o Papai Noel Pei Não é ele E já excluímos o Sonic Pei Tá bom, agora falta o Duende Verde O Homem-Aranha de 2099 O Ryder da Patrulha Canina E o bebê Sonic como suspeitos Calma aí, bebezinho Sonic Antes de você fazer esse teu teatro Eu quero saber se você realmente não é um suspeito por ter matado ela Então fala pra mim O que aconteceu entre você e a Amy Rose? Nada! Faz um tempão que eu não vejo ela Não aconteceu nada! Tem certeza, bebe Sonic? Você promete pra mim que não tá mentindo? Ah, eu prometo! Eu prometo! Ai, tia! Ah, galera, tadinho dele Eu acredito no bebe Sonic Não faz sentido um bebezinho Seu assassino da Amy Rose Então só sobrou o Ryder O Homem-Aranha de 2099 O Duende Verde Que é um super vilão, né? Duende Verde Então eu acho que pode ter sido você! Não foi eu! Com certeza foi você! O Homem-Aranha é um super-herói E o Ryder também Então só pode ter sido você Seu vilão nojento, vagabundo Vai ser preso! Olha só! Não foi eu! Eu prometo! Eu estava sentado no banco da praça Ai, ai! É um belo dia nessa cidade Eu posso ficar aqui Tranquilão nessa praça E relaxar a minha cabeça Só que aí, do nada Eu vi a Amy Rose se aproximando E ela não estava com boas intenções Ai, ai! Eu vou pegar aqui A minha bomba Ah, aqui eu tenho vários Deixa eu ver essa daqui Oi, Dudu! Como é isso? Ah! 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 Toma! Toma! Ha-ha! Eu destruí aquele vilão nojento Caramba, Duende Verde Se não foi você Ou foi o Ryder Ou foi o Homem-Aranha de 2099 E isso torna algum super-herói vilão Gente, eu não imaginava que seria isso Que iria acontecer nesse vídeo A nossa investigação acabou que está levando a dois super-heróis O Ryder, ele não tem super-poderes Mas ele pode ser considerado um personagem bondoso, né? Ele tem os seus cachorrinhos da pátria canina Ele ajuda as pessoas Salva o mundo Então eu achei que ele fosse um cara do bem Mas pelo que eu estou vendo Nananina não Tá bom Mas pode ter sido o Homem-Aranha ainda O que vocês acham que foi, velho? Eu estou com muita dúvida Mas algo me diz para investigar o Ryder primeiro Ryder, conta para a gente o que aconteceu Eu, 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 eu Foi sem querer Foi sem querer Desculpa, desculpa Pera aí, Ryder Foi sem querer o quê? Você está se dedurando Está dizendo que foi você mesmo Que matou a Amy Rose? Seu nojento Você me decepcionou, Ryder Não, não Pelo amor de Deus Eu não queria fazer isso Ai, carambolas Olha só, eu estava dirigindo o meu carro Uhul Nossa Esse meu carro novo É muito bonito Uou Olha isso Eu consigo andar através de todos Uou Ah Não Meu Deus Ei, moça Moça Está tudo bem? Droga, ela morreu É melhor eu sair daqui Antes que a polícia fale que eu sou um assassino Ah 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 Ryder 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 Do céu Independente sendo sem querer ou não Você atropelou uma mulher e não deu os primeiros socorros E isso é crime E você vai ter que responder no tribunal Então me siga pra viatura porque eu vou te levar pra prisão Mataram o bebê Sonic aqui no GTA V E pode ter sido qualquer um desses suspeitos A gente tem inclusive o bebê aranha E eu sei que foi você, bebê aranha Lógico que não foi eu O bebê Sonic era o meu melhor amigo Então me explica uma coisa Por que que quando ele pedia brinquedo emprestado seu Você nunca emprestava pra ele? Ai Olha só O bebê Sonic era muito legal e gente boa Mas ele era muito relaxado Ele quebrava todos os brinquedos que eu emprestava pra ele Até que um dia eu não emprestei mais Até que a sua história tá quase me convencendo, bebê aranha Mas de qualquer forma nós temos vários outros suspeitos Tipo o bebê Huggy Wuggy Huggy Wuggy Wuggy, não fui eu Não interessa por agora Eu quero saber das investigações Porque o bebê Sonic foi de arrasta pra cima Então já vai deixando o seu like E vamos começar por você mesmo, bebê aranha Me conta o que que aconteceu entre você e o bebê Sonic Tá bom, eu vou te contar Eu tava com o meu novo brinquedo Na praia É, essa é a minha nova bola Meu papai que me deu E ela é a bola mais bonita do mundo Com ela eu vou poder jogar futebol em Copacabana Lá, 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 lá E aí, seu imundo Me empresta sua tua bola? Eu não vou te emprestar não, bebê Sonic Você vai acabar furando ela Ah, você é muito egoísta Você não empresta as coisas pra mim, seu filho da mãe Eu não sou egoísta não Mas tudo que eu te empresto você destrói Ah, é? Então eu vou destruir a sua bola Toma, 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 toma Vou tacar um explosivo nessa bola É melhor correr Ah, não Droga O bebê Homem-Aranha é um babalhão Bem feito Aquele bebê Sonic é muito chato Ainda bem que meu papai me deu uma bola indestrutível Caramba, bebê Homem-Aranha Eu fiquei com pena de você O bebê Sonic era um babaquinha, né, galera? Mas tudo bem Não foi você, bebê-aranha Então você tá liberado Pode ter sido muito bem o Superman Ou até mesmo o Sonic.exe Quem me dera Eu queria ter tido o prazer de matar o filho do meu arco inimigo Nossa! Como pode falar assim de uma criança? Que horror! Sonic.exe Quer saber? Já que você é um grande inimigo da família do bebê Sonic Eu vou investigar você Então é melhor você me contar O que aconteceu entre tu e o bebê Sonic Não aconteceu nada não, meu irmão Ah é? Não aconteceu nada não, é? Então agora é melhor tu contar, vagabundo Conta agora! Tá bom, tá bom Eu vou contar Foi o seguinte, eu tava com a minha moto Ah, essa minha moto nova É a mais virada da cidade Olha só o que que ela fa... Olha só o que que ela faz Ela voa... Quem? Alguém botou sabonete no banco Pra eu ficar escorregando Fui eu mesmo que fiz isso com aquele otário Ele vai tentar pegar a moto e vai ficar caindo toda hora Que droga! Não pode ser! Eu vou descobrir quem fez isso! Agora a minha moto tá toda virada Deixa eu... Vamos ver se agora eu consigo... Aqui... Uhul! Yeah! Tá escorregando Tá escorregando... Ai que droga! Bem feio do seu corno manso Você vai ficar sem moto agora Até porque olha o que acontece com a sua Corre! Eu explodi a moto do Sonic.exe Eu sou uma praguinha ruim Foi isso que aconteceu Só de lembrar que eu já fico com raiva Eu tive que levar a moto no mecânico Você mereceu Seu vilão safado Desculpa Superman Nossa, ainda bem que só morre com o Kriptonita né Mas beleza galera Então não foi o Bebê Homem-Aranha E muito menos o Sonic.exe Ah, aqui a gente tem um Sonic um pouco diferente Quem que é esse aqui? E aí cara, beleza? Vai um Doritos aí? Eu sou o Sonic Doritos É um Sonic feito de Doritos Ai ai Tem que rir pra não chorar Brasileiro é bicho ruim Olha só Sonic Doritos Por que que você tá na lista dos suspeitos Por ter matado o bebezinho? Tadinho Por que hein? Simplesmente porque ele não gostava de mim Ele não gostava de Doritos Ele preferia Ruffles E isso me deixava com raiva E como ele preferia Ruffles Você foi e matou ele por acaso? É lógico que não Eu jamais seria capaz de fazer isso com uma criança O que aconteceu foi o seguinte Eu estava no topo do prédio Distribuindo Doritos Olha o Doritos Olha o Doritos Agora que eu tô aqui em cima Eu vou jogar Doritos pra cidade inteira comer Vai ter chuva de Doritos Igual naquele filme Tá chovendo hambúrguer Essa doeu Mas pelo menos eu tô bem E aí eu vou poder jogar Doritos daqui de cima O Sonic Doritos tá doido pra jogar Doritos Ele vai ver o Doritos que vai receber Eu vou dar um chute nele e ele vai cair lá embaixo do prédio Toma aqui teu Doritos, seu safado Eu prefiro Ruffles Eu quero que o Doritos Que se... Uhul Yeah O Doritos, então tu é uma bestalhada Tá bom Mas a gente esqueceu de contar que a Arlequina também tá aqui E parece que ela tá meio possuída com os olhos brancos e tudo mais Olha só como é que ela tá diferente, galera Ó Com a roupa do Batman É, Arlequina, eu quero saber agora Qual é a tua, hein? A minha A minha A minha Topozuda A minha É que eu sou a Arlequina A minha Ai Eu adoro Eu me amarro Eu adoro Eu me amarro Olha só Eu não fiz nada disso Eu sou só uma dançarina de Tik Tok E eu adoro Ficar rebolando E dançando danças legais Com a minha amiga Vanessa Lopes Yeah Que inclusive era minha cliente na clínica de psiquiatria Olha só, Arlequina Tua calma, raba Porque isso aqui é um canal de família Mas me explica logo, sua danada O que aconteceu entre você e o bebê Sonic? Fala logo! Ih, galera Foi sem querer Nossa, ainda bem que você levantou Eu já tava ficando preocupado Agora, cala a boca e me explica logo O que aconteceu entre você e o bebê Sonic que tá morto? Nada Não aconteceu nada Eu não fiz nada Peraí, você tem certeza? Parece que você tá meio nervosinha Eu prometo Ai, meu Deus Como é que eu vou falar isso? Ai, fui eu Fui eu Tá bom, eu admito Não acredito, Arlequina Eu não esperava isso de você O que que aconteceu? Agora eu preciso que você me explique Eu tô muito curioso Ai, ele tava me irritando Ele tava me irritando demais A gente tava no meio da floresta Fala logo, criança chata Tá, eu já falei pra você obedecer a tia Tá me entendendo? Senão eu vou te dar uma porrada O Coringa já mandou eu te botar no eixo Ah, ah, ah Eu sou uma super vilão Eu odeio, criança Eu odeio Quer saber, tia? Eu tô cansada de você Eu também odeio super vilão Ah, você cuspiu em mim pra água ruim Toma essa, criança Não é pra você cuspir na tia Toma essa Toma aqui, ó Eu te odeio, tá entendendo? Aqui, ó Você vai aprender a virar um homem Toma Praga ruim Ah, eu sou uma super vilão malvada Meu Deus, que horror Você é realmente uma pessoa muito má, Arlequina E você não merece a liberdade Você vai ter que ser preso E ficar na prisão perpétua pra sempre Galera Nós vamos prender a Arlequina E levá-la pra delegacia Eu espero que vocês tenham se divertido com essa investigação Apesar de ser um pouco traumática e triste Porque o bebê Sonic foi de arrasta pra cima E eu tenho certeza que se você gostou desse vídeo aqui Você vai gostar do vídeo que tá aparecendo aqui na tela agora Onde a gente descobre quem matou o Aranha de Ferro E o de cima a gente descobre quem matou o Sonic aqui no GTA V Valeu, gente!